Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou sumutores de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, beleza? Hoje eu estou de luto totalmente de preto pelo que fizeram com o nosso amigo Thomas e a Uber bloqueou o camarada. Dois anos de Uber com a conta 4.93 e a Uber vai lá e bloqueia o camarada. Por que será? Por que será que a Uber veio e bloqueou o Thomas da plataforma? O interessante, assista o vídeo até o final, o interessante é que ele, a Uber, não só bloqueou o Thomas da conta de motorista, mas bloqueou ele também da conta de passageiro e o interessante é que não foi só ele, bloqueou a sua esposa também, como aplicativo lá do passageiro, bloqueou todo mundo da família. Por que será? O que está acontecendo, Uber? Fala pra gente. Será que a gente não pode mais reclamar do que você está fazendo? Vai me bloquear também? Será? Porque eu não sou de acordo com o que você faz, Uber, eu não sou como ele também não é de acordo. Nós não somos esses youtubers que não somos patrocinados por você, nem patrocinados por ninguém. Nós somos patrocinados por vocês que nos assistem. Porque nós estamos aqui pra falar a verdade. A gente não está aqui pra ficar falando mentira. Aí, tem uns outros canais aí que quer crescer, falando um montão de besteirada, está falando que o Thomas foi excluído, foi banido da plataforma, porque o Marlon foi lá e entrou na Uber e mandou tirar ele. Poxa, está de brincadeira, o cara não tem nada a ver com a história, o cara não tem nada a ver com essa situação. Querem arrumar briguinha entre as pessoas, não faz isso não, rapaz. Isso é feio pra caramba. Isso é muito feio. Então, não adianta, gente. Olha só, preste atenção. O camarada do Thomas estava com a nota 4.93. Isso não quer dizer nada. Mas aí eu falo pra vocês, motoristas, fazer o seguinte. Eu já tirei um montão de print de passageiro com nota 3.30, 3.40. Por quê? E pra quê? Porque se eu for banido com a minha conta, com a minha nota, minha nota não é muito alta não, minha nota é 4.88. Se eu for banido sem explicação, eu entro na justiça. Eu entro na justiça e processo a Uber, porque eu com a minha nota com 4.88 não posso ser banido e excluído sem motivo e passageiro com as notas 3.30, 3.40, 3.50 e continua sendo passageiro utilizando aplicativo e ainda sendo VIP. Como pode um passageiro com a nota 3.30 sendo VIP? Isso não tem cabimento. Isso não pode acontecer, Uber. Não pode acontecer. E outra, isso não é de agora, hein? A Uber não está fazendo isso de agora com o Thomas, não. porque quando teve aquela... Fugiu o nome. Quando teve aquela reunião lá em São Paulo, onde chamou alguns youtubers e motoristas com notas acima de 4.90, levou um montão lá pra São Paulo e não levou o Thomas. Deixou ele de lado. E é um camarada com youtuber grande. Eu acho que veio o Marlon, depois veio o Thomas aqui no Brasil. Eu acho. Se eu não me engano, é isso mesmo. Então o que acontece? Como é que deixa o cara de fora? Está de perseguição com o cara. Estava de perseguição com o cara. Aí vem, bane o cara, sem motivo, ainda falar. A gente agradece o tempo que você trabalhou com a gente, aquelas frasezinhas, né? Robóticas, automáticas. Porque, poxa, o que ele fez? Ele entrou em contato, pô. Vou entrar em contato com a Uber, vou saber o que está acontecendo, como é que pode. Vou entrar e minha conta requer atenção. Aí entra em contato aí, a Uber chega e manda mensagenzinha maneirinha pra ele. Infelizmente, você foi banido, você não faz mais parte do nosso grupo e está banido definitivamente. Não pode, cara. E outra, o problema todo é que não dá uma satisfação, não dá uma satisfação, não dá uma sequer informação porque a pessoa a pessoa foi banida. Isso está errado, cara. Só porque a gente não concorda com o valor da taxa que, cara, essa taxa que a Uber cobra do motorista é algo muito alto. O valor da quilometragem, porque a gente não concorda que o valor da quilometragem paga pra gente é pequena, está errado, cara. A gente tem o direito de reclamar. A gente tem esse direito. Agora, quando vai lá, que vai afetar você, você pede ajuda a todo mundo. Pede ajuda a todo mundo. Mas pra excluir, dar um chute na bunda, você faz de qualquer jeito, não está nem aí. E aí? Não pode, cara. Está errado. O problema é que tem muitos motoristas que concordam com isso. Eu estava aí falando sobre paralisar sobre isso, fazer paralisação, reclamar e tal. Aí o cara vem e fala pra mim, pô, está cuspindo no prato que comeu. Não é cuspindo no prato que comeu, cara. Eu agradeço muito a Uber porque ela me deu a situação de eu pagar as minhas contas. Ainda está me dando condição de fazer isso. Mas a gente não pode deixar continuar do jeito que está. Está errado. A 99, pelo menos, dá lá o destino. Pô, legal. Mas isso também não quer dizer que vai livrar a gente de assaltos e aquilo do outro. Mas nem isso a Uber faz. Nem isso. Aí a gente, cara, a gente tem... A gente não pode ficar parada. A gente não pode ficar quieto, recebendo tudo quanto é tipo de paulada, tudo quanto é tipo de paulada que a Uber manda pra gente e a gente ficar aí, ó, tranquilão. Aceitar todas essas paradas, mano. Não pode. E a gente também não pode chegar só porque ah, não, estou com medo de reclamar porque a Uber vai me banir, vai me excluir da plataforma. Que daí, cara? E daí? Aí, isso é ditadura. Isso é ditadura da gente não poder reclamar. Isso é ditadura. A gente tem que reclamar, cara. A gente tem que falar. A gente não pode ficar quieto, receber paulada nas costas e ficar quieto, mano. Tá errado, cara. Aí eu tô aqui pra falar, pra tentar fazer uma movimentação aí tranquila, sem bagunça, que eu não gosto de bagunça, não gosto de bagulho, assim de briga, eu não gosto dessas paradas. Mas ninguém apoia. Quantos aí? Fala pra mim. Quantos de vocês pararam no carnaval? Meia dúzia de pessoas pararam no carnaval. Meia dúzia. Ah, eu tô precisando de dinheiro. Eu também tô, cara. Também tô, mas eu parei. Não rodei nem na Uber, nem na 99. Vou rodar agora. E aí? Aí, o cara, graças a Deus, graças a Deus, Thomas, tá de parabéns, cara. Pato palma pra tu, cara. É um cara, pô, show de bola. No início, eu falo, no início eu não gostava de tu, não. No início eu achava você muito assim e tal, ensinou algumas coisas erradas. Isso é normal, cara. A gente tem as nossas falhas. Mas depois, eu fui vendo que você é um camarada guerreiro, cara. Um cara que corre atrás. É um camarada, pô, inteligente, que não fica aí pensando só, ah, ganhei 50 reais, tô bem. Tô bom. Não, não é. Correu atrás, pô. Ó, tá de parabéns, amigo. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Ainda bem, graças a Deus, que você não depende mais da Uber. Não depende mais da Uber pra viver. Porque se você fosse igual outros motoristas aí, infelizmente, que depende da Uber, depende da 99, e estão sendo banidos, excluídos, sem motivo nenhum, e os caras depois ficam como, comprou o carro, tá com suas dívidas com o carro pra pagar, prestações, e a Uber vai lá, exclui o cara, banha o cara, sem motivo nenhum. Então, camaradas, pessoal, presta atenção. Foi banido? Foi excluído sem motivo nenhum? Cara, entra na justiça. Processa, cara. Se ganhar, se não ganhar, pô, já não tinha nada que ganhar mesmo? Aí, se ganhar, pô, show de bola. Beleza. Ah, vai demorar? Que demore. Mas, chegue no final, vocês ganhem. Porque o que não pode acontecer, é só porque tá no Brasil, um país corrupto, que eles vêm pra cá e fazem o que querem. Não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer. E outros, youtubers, vocês, antes de falar alguma coisa, analisa direitinho, preste atenção pra ver se é isso mesmo, cara. Porque, colocar problema em uma pessoa que não tem nada a ver, tá com a outra pessoa, pra arrumar com o trigo, intriga um com o outro, isso não é legal. Isso não é bom. É por isso que, muitas vezes, infelizmente, o brasileiro gosta de ver intriga, né? Gosta de ver briguinha, gosta de ver essas coisas, pessoas xingando, falando palavrões, aquilo outro. Isso aqui, vocês não vão ver. Aqui nesse canal, vocês não vão ver. Porque, eu não tô aqui pra pegar briga, mas sim pra pegar o amor. Ah, mas, às vezes você tá falando pra fazer manifestação. Manifestação pacífica. Manifestação pacífica. Brigar, não é brigar de luta, chegar e meter a mão, o soco na cara dos outros, não, não. É brigar pacificamente, pra lutar pelos seus direitos, pelos meus direitos. Isso aí é o que o estacista tinha que fazer também, se unir com a gente, pra gente lutar contra a Uber, pra ter valores, cara, que um bate com a outra. Porque isso é uma concorrência desleal, que tem a Uber com os taxistas. Porque se a Uber, eleva, os valores, da taxa, pros passageiros, a 99, a Cabify, leva. Poxa, a Cabify, no início que eu comecei, cara, a taxa tinha, taxa bancada. mas agora, tá, abaixando, pra se igualar, pra ficar igual. Coisa errada também. Então, galera, vou ficar por aqui. Thomas, cara, sinto muito pelo que aconteceu contigo. Tô de luto, pelo que aconteceu contigo, meu camarada. Infelizmente, isso pode acontecer com qualquer um. E infelizmente, aconteceu contigo também. Como aconteceu com os outros motoristas. Tô de luto por vocês também, cara. Porque infelizmente, o que a Uber tem feito com a gente é algo desleal. É algo que não merece o nosso apoio, não merece o nosso trabalho. meu minuto de silêncio pra você. O que a Uber tem feito com a gente